Bom dia, pessoal! Vamos que vamos! Êêê! Bom dia! A bonequinha tá aqui com a gente. Vocês já viram que ela agora é figurinha carimbada nos vídeos, né? E dá pra reconhecer, gente. É só olhar aqui a câmera. Ah, Dabitinha. Todo vídeo ele fala isso. Filha, seu cabelo vai crescer, tá, meu amor? Ô, meu Deus! Tá relaxando agora aí, né, amor? Que ela tava mamando. É. Pessoal, vamos lá! Esse vídeo aqui nós queremos levar vocês pra ver como é que nós fazemos as compras de material escolar para o projeto, né? Para os adolescentes da igreja, para as crianças, para alguns adultos também, né, amor? Tem alguns adultos, então. A Monara tá ali com a listinha. Tô aqui com a lista. Já são 56 entre criança, adolescente e jovem, né? Que estão aqui da igreja, porque alguns já conseguiram material, graças a Deus. E aí a gente vai comprar agora. Exatamente. Esse é o terceiro ano consecutivo que nós fazemos entrega dos kits escolares para as crianças, né? Para o pessoal que acompanha, gente, né, amor? É. Não é novidade, agora esse é o número recorde, né? É, a gente tá feliz. Animado. Eu lembro que foi o ano 2021, foram quantas? Oito, nove, acho que foram quinhentos, quatorze, por aí, que a gente deu para os vizinhos também, né? É verdade. Então a gente tá muito feliz porque nós valorizamos principalmente a educação. A gente sabe que a educação, ela traz crescimento, traz liberdade também. Então, vamos lá, né? É verdade. E já já vai começar o ano letivo. Acho que semana que vem ou a outra já começa. Então a gente tá correndo contra o tempo. A gente tá aqui numa zona comercial da cidade. Então aqui são as lojas. Geralmente, aqui onde tá esse caminhão branco, a gente compra muita coisa nessa loja aqui para as coisas do projeto. Então para as crianças, para as casas, as coisas, a gente compra muita coisa aqui que tem um preço bom, assim. O dono autorizou a gente filmar para mostrar. Então vou começar pedindo as coisas aqui para a gente fazer a nossa lista, né? O que é de material escolar que geralmente nós compramos? Na verdade é o que o pessoal precisa mesmo, né? É o que a escola pede. A gente compra lápis, borracha. Aqui é afiador, não é apontador. Caneta, lápis de cor, estojo. É um estojinho que vem com régua, compasso, esquadro, transferidor. Tem esse aqui, ó, na frente. E caderno de desenho, que é aquele caderno sem pauta, né? E os cadernos mesmo. Então a gente vai comprar. A gente já tá compartilhando aqui o canal para o boys, aqui para o dono. Família e missões. Aproveitar, né? Já fazer o nosso... Como é que se fala? Merchan. Merchan, né? Você que tá chegando nesse canal, é novo no canal. Considere se inscrever, caso você goste do final do vídeo. Deixe seu like também. Se esse conteúdo agregar alguma coisa para você. Tá bom? Fica aí o nosso convite. Deu certo aí, amor? Deu. Já botei. Já até... Nem perguntei, mas já até inscrevi. Esse aí, ó. É para o Brasil? Brasil. É, tem pessoas que assistem do Brasil, de outros países também. É, nós somos brasileiros, mas nós moramos aqui. Alô? Tá bom. Alô, alô, eu quero ver esse aqui. Tá bom, tem muita coisa legal aí. Ah, que legal. Isso. Agora a gente vai dar para as crianças. Ó, vamos lá. Então, de caderno, aquela caixa desse de 2000, eu quero três caixas. Enquanto a Munara tá fazendo o pedido aí, depois a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? O que vai vir no kit. Deixa eu falar. Esse tipo de loja aqui, assim, ó, gente, que vocês estão vendo, é muito comum aqui na cidade. Na verdade, no país todo, não é, amor? É muito comum. Então, a gente encontra muita coisa aqui, ó. Aqui são vários tipos de arroz. Tem arroz indiano, chineses, sul-africanos. Um monte de lugar aí. Vários preços também, né? Porque, por exemplo, geralmente, deixa eu ver se você tem aqui, ó. Aquele azul ali é um arroz de 10 quilos, Mariana. Aqui não dá para ver o preço, mas a gente sempre compra para a cesta básica para o pessoal. Deixa eu ver um outro aqui. Arima, esse aqui também a gente, às vezes, compra dele. Mas, enfim, aí tem outras coisas aqui, ó. Isso aqui é a farinha de shima, né? Muito boa também, que é farinha de milho, né? É a comida básica do pessoal aqui. Deixa eu ver. Ali tem outros produtos de limpeza. Mais outros produtos de alimentos também. Leite, óleo, bolacha ali em cima, ó. E essas caixas que vocês estão vendo ali, ó. O que o pessoal eles fazem, né? Muitos jovens, eles vêm aqui para a cidade para fazer negócio. Então, eles compram essas embalagens de caixa, de bolacha, de biscoito, dependendo de onde você está. E vão saindo na rua, né? Com o ambulante para vender, né? Para oferecer, para vender. E é uma forma de sustento familiar também, né? E agora ali tem outros produtos de higiene pessoal. Ali mais salgadinhos, becas. Outras coisas aqui, assim. Ó, já estamos aqui vendo aqui, ó. O caderno de desenho. O caderno de desenho. Vezes três. Aí agora está faltando lápis. Não tem lápis aquele de escrever comum, não? Não tem lápis aqui, nem apontador, nem borracha. E ela está cheia de protuejinha do calor. Aqui está muito quente esses dias. Hoje que está fresquinho. Está olhando para o teto. Está olhando para o além. Mas chegou, você está ouvindo a voz da mamãe, minha filha. Se eu ouvi a voz da mamãe, você já pensa mamá, mamá, mamá. Vamos lá. Chegou a hora da verdade agora. Deu 9.133 medicais. Chega lá em casa, amor. Você pega os produtos e mostra o preço individual de cada um. Tá bom. Um caderninho com mais calma. Porque agora a gente precisa comprar borracha. Apontador e lápis. Então, no próximo domingo agora, próximo domingo a gente vai fazer a entrega já, né amor? Isso. Do material para o pessoal do curso. Já. Então, hoje eu vou chegar em casa. Já vou arrumar tudo por classe, né? Aqui, gente, é um pouquinho diferente. Peraí que eu prendi aqui na minha mão. Pronto. Aqui é um pouquinho diferente. Então, a gente tem de primeira classe até décima segunda classe. Que seria a primeira classe, seria a alfabetização. E aí até a décima segunda. Que eu acho que seria também o ensino médio, alguma coisa assim. Pronto. Estamos indo para um outro lugar agora. É, numas banquinhas externas para comprar essas coisas que estão faltando, né? Certo? É, certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Pensei, engraçado que a gente não tem muito costume de vir para a cidade aqui e fazer esse tipo de gravação ao ar livre, né, gente? Acho que não tem nenhum conteúdo ainda, né, amor? É. Só de carro, dentro de carro. Mas a gente passando e mesmo nós sendo daqui, o pessoal já, a maioria já nos conhece aqui assim, né? Por a gente sempre vir aqui, mas... Eles mexem, me conhecem. Ficam olhando, mexem, querem aparecer na câmera. Os dizem, não, não quero aparecer e tal. É questão de costume, né? Coisa que talvez no Brasil aí, no Brasil, é tudo muito mais natural. Mas aqui o povo ainda não é acostumado, né, com essa questão de câmera. Até mesmo, tem muitos que não têm celular, nem tem celular, e os que têm celular não têm celular com câmera. É. Então vamos chegar ali, se aproximar para comprar a restante das coisas aqui. Aqui, eu estou gravando aqui, mas estou gravando aí, tá? Estou gravando os senhores, não. Ah, sim. Estou gravando, vou gravar a senhora aqui também. Chegamos aqui, a Munar está negociando. Sário primeiro. Sário. Sário primeiro. Sário primeiro. Sário primeiro. Sário primeiro. Esse tipo de embalagem aqui, ó. Vem quantos aqui dentro? Vem 12. Nada. Doze embalagens aqui. Obrigada. Doze lápis aqui dentro. Tá a falar quanto? Quanto é que tá? Eu preciso... R$10,00. R$100,00. 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 Eu preciso de 10 embalagens. Já. Vamos ver. Então, 50, vai dar R$500,00. R$500,00, nada. Nossa, não. Não tem que ter. Não, não, não. É, eu ia comprar ali que não tinha quantidade, dava R$300,00 e pouco. R$350,00. Dez embalagens dava. Com 10 embalagens. Já, a gente precisa da... Não tem embalagem fechada? Com 10? Ok, então. Mas aí, R$500,00 medicais é muito. Nada. Vou ver outro sítio. Aqui, ó, gente. Então, tem essas banquinhas aqui, assim, ó. Aquele amarelo, não tem? Tem aqui, tem banquinha ali também. Tem outras ali na frente. Quanto dá essa caixa? Então, como tá em época de início de escola, o pessoal tá saindo nas ruas pra fazer essas compras aqui. Alguns vão nas ruas como nós fomos, outros vêm aqui, assim, na frente também. Doze. Doze. Então, mas quanto? Vamos negociar aqui. Vamos negociar, tá bom? Nada. E aí, gente, chegamos em casa. A gente já comprou o que faltava, que eram as borrachas, né? Aqui, aqui, borracha, apontador e lápis que faltava, né? Já compramos tudo. E aí, agora, eu vou começar a montar os kits. O meu ajudante tá aqui, ó. O meu ajudante já fez uma pausa pro lanche. Nem começou a trabalhar e já tá parando pro lanche, gente. É assim. Então, eu vou montando e daqui a pouco eu vou mostrando pra vocês. Porque eu vou montar por classe. Ó, aqui eu tenho uma lista da primeira classe com os nomes. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira e décima segunda. Então, eu tenho a lista e aí eu vou separar. Por quê? Porque cada classe tem uma quantidade de caderno. Algumas vão caderno de desenho e o lápis de couro, outras não vão. Tem umas que vão caneta, outras não vão. Então, eu tô separando tudo aqui o que vai fazer por classe. Aí eu vou mostrando pra vocês os kits. Pronto, olha só. Eu fiz os kits e eu vi que eu esqueci de falar dos preços que ficaram as coisas, né? Aí eu separei aqui as coisas pra eu ir mostrando pra vocês quanto que ficou, né? Aí tem aqui o caderno. Todos ganharam esse caderno de capa dura. Depende da classe. Teve classe que ganhou um, né? Dois na primeira classe. E até a décima classe, décima segunda, que ganharam dez cadernos desse, cada um. Então, tem o caderno. Cada caderno saiu a vinte meticais, cada um. E aí tem também os lápis, né? Lápis de escrever comum, com a borrachinha na ponta. Saiu três vírgula doze meticais, cada um. Cada um ganhou dois. Caneta também. Saiu cada uma por quatro meticais. Então, ganhou uma vermelha e uma azul. Borracha. Ai, meu Deus. Tudo que eu tô pegando tá caindo. A borracha ficou, cadê borracha? Cinco meticais cada uma. Eu tô aqui vendo minha colinha das anotações. O apontador, esse daqui de metal, saiu a quatro vírgula dezesseis medicais cada um. Eu tô botando o preço medical. O Michel deve tá botando aí o equivalente em real e em euro também. Aí tem esse estojo aqui, que algumas classes ganharam. Depende da classe, né? Acho que é a partir da quarta, quinta classe. Que é um estojinho de ferro. E dentro vem aquele kit, ó. De compasso, esquadro, régua, transferidor, lápis, borracha e outro apontador. Então, cada estojinho desse ficou em torno de estojo 37,5 meticais. Algumas classes também ganharam aqui o caderno de desenho. Que é esse caderno sem pauta. E cada caderno de desenho foi 27,5 meticais. Eu não botei aqui, tá lá nos outros kits, a caixinha de lápis de cor pequenininho com doze cores. E essa caixinha de lápis de cor ficou em 27,5 meticais. Também essa caixinha pequena com doze cores. E aí, pessoal, alguns dias depois estamos aqui. Acabamos de fazer aqui, de terminar a reunião do culto, né? Então, estão aqui, pessoal. Vamos fazer a entrega do kit escolar. São 54 kits. 54 ou 56. Enfim, alunos que estão sendo incentivados aqui para continuar estudando, recebendo kit escolar, caderno, caneta, lápis, borracha. Que maravilha, pessoal! Então, já temos aqui algumas crianças já recebendo. Algumas são crianças, adultos, adolescentes, jovens também. Então, por exemplo, esse aqui, deixa eu ver aqui, tio. Essa aqui é qual classe? Terceira classe. Tá desde a primeira, ó. Primeira classe aqui. Então, tem a segunda classe. Olha ali, assim. E terceira classe, já. Aqui a maioria são crianças, é claro, né? Aí, terceira classe, quarta classe. Aqui tem a lista de chamada da Munara. Tudo bem bonitinho, bem organizado, direitinho. Que maravilha, amor! Quinta classe! Pode trazer sexta, sétima. E aí, nós estamos com o restante dos kits aqui dentro, gente, de casa. Daí, separamos ontem à noite, né? De madrugada, até bem tarde da noite, assim, estávamos separando ainda. Então, a nossa casa está daquele jeito, pessoal. Não tem como, né? Dia de entrega, assim, de projeto, é sempre uma bagunça. Lá tem até a quinta classe. Aqui já estão os cadernos da sexta classe, né? O kit de sexta classe. Ali atrás, sétima classe. Né? Aqui é oitava, ó. Oitava classe, né? Nona. Enfim, vai até a décima segunda classe. Aí vocês percebem que os kits, né? A quantidade de cadernos, de materiais, vão mudando de acordo com a classe. Se não me engano, eu acho que é décima primeira, décima segunda. Ou a partir da décima, assim, eu acho que são dez cadernos. Ou é nove cadernos. Alguma coisa assim. Que felicidade, gente. Olha a quantidade. De gente. De alunos. Que bênção. E aí, gatinha? Aqui são as crianças que não vieram hoje, gente. Mas são aqui, né? Teve uns que falaram que estão doentes, outros que viajou. Ok, ok. Mas tá aqui separadinho. Mas o nome tá aqui também, né? O nome já tá aí na lista de Erechim, né? Os pais, eles tão trazendo sexta classe. Ah, estão vindo ali, ó. Sexta classe. Vamos. E aí, tão felizes? Sim? Hein? E a gente faz questão de incentivar esse pessoal a estudar, porque a gente sabe que a educação é um caminho pra evolução, né? Pro crescimento, pra transformação do país, da sociedade, da igreja. Se a gente quer um povo crescendo, a gente tem que investir na educação. Por isso que a gente faz questão de todo ano ajudar com material escolar. Vocês começam a estudar quando? Amanhã? Não, não. Na outra semana. Dia 5, né? Eu já tenho duas aulas e é dia 5, pessoal. Dia 5 de fevereiro, não é isso? É, ok, ok. Então, esse kit aqui, ó, o Caia... Espera aí, Caia. Esse kit aí vai ajudar vocês já, Tia? Vai mesmo ajudar? Sim. Mas tem tudo que você precisa aqui já? Já tem tudo mesmo? Sim. Ah, é? É, gente. E você já tinha conseguido já o kit, já ou não? Já. Ainda, faltava ainda, né? Então, que bom, então, né? Conseguiu agora, hein? Que bom. Ó, gente, até o Benjamin recebeu, ó. Estudar, hein, seu cagão? Estudar, hein, filhão? O que que tem aí, filho? O que que tem aí? Deixa eu mostrar pro papai. Ah, olha o estojozinho. Que legal, hein, filho? Parabéns. Tem o guarda-lápis. Tem o que? Guarda-lápis? É. Benjamim. Escrito Benjamim. Muito bom, hein? Parabéns, hein? Que maravilha, gente. Que maravilha. Ainda faltaram algumas crianças aqui, ó. Alguns alunos. Mas foram poucas. Poucos, né, amor? Bem poucos, só. Mas isso aqui é o que restou, né? Quer dizer, é o que restou, mas já é de dono. É de dono. Tem um, dois, três. Três, quatro, cinco e seis, sete, oito só. De cinquenta e seis... Cinquenta e seis kits, né? Cinquenta e sete, desculpa. Cinquenta e sete? Cinquenta e sete do Benjamim. Ah, tá. Verdade, verdade. Então, durante a semana, eles vão vir aqui pra vir levar o kit deles, né? E essa buzunga aqui, ó. No colo. Que benção, hein, amor? Amém. Vamos orar abençoando eles. Pra sua honra, pra sua glória, Senhor, nós abençoamos. Protege no caminho da escola, na ida, na volta, Senhor. Protege cada um deles, ó Deus, com a sua graça e com a sua mão. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pai Aroni, explica aí pra gente como é que é essa questão da inscrição que vocês, alunos, têm que fazer. Nós, como alunos, temos feito inscrição anualmente. Primeiramente, matriculamos lá. Depois de matrícula, andamos atrás, já, de compra de material da escola. Não, mas deixa eu perguntar, essa inscrição é mesmo nas escolas públicas? Sim, sim, nas escolas públicas. Aí, no caso, o senhor tá em qual classe? Você vai fazer qual classe? Eu tô fazendo finalista, décima segunda classe. Décima segunda. E quanto que é a inscrição pra décima segunda classe? A inscrição pra décima segunda classe são 750 meticais. 750 meticais, ok, ok. E esse valor, ele é revestido pra quê? Qual é a finalidade? Já que é escola pública, mas pra quê que é? Esse valor ali, muito mais usam a direção da escola, mas muito mais usam pra questão dos professores mesmo que dão aula aí. Ah, como custo, a gente ajuda os professores também, né? É pra os professores, sim. Entendi, entendi. Ok, então, que bom, né? Mas aí o senhor já conseguiu fazer já, né? Eu já consegui matricular e assim já vou estar na batalha esse ano pra poder, se consigo enfrentar mais um ano. Vai conseguir, vai te conseguir. Vai conseguir, sim. Aqui o Dionísio, e aí, Dionísio, já fez a sua matrícula, já fez? Já, né? Conseguiu, né? Vai estudar qual escola? Vila Nova. Vila Nova é aqui essa do bairro mesmo, né? Sim, sim. Já tem horário, é de manhã, de tarde? Ainda não vê. Se eu vou começar hoje, vou ver na segunda-feira essa semana. Amanhã você vai se aproximar lá na escola, vai ver? Sim, sim. Ok, Tijinho. E tá empolgado? Sim, sim. Já me enganou. Ok, desabençoe, hein? Sim. Desabençoe. E aí, Alves, tudo bom, cara? Tudo bem. E aí, esse material, esse kit aí, vai ajudar? Sim, vai ajudar muito, sim. É mesmo? Você já tinha conseguido já o kit ou não? Não, ainda não. Ainda? E como é que tu ia fazer pra conseguir? Eu já fui com a mamãe pra conseguir comprar. Ah, ela ia conseguir comprar ainda, né? Mas, pronto, já recebeu já. E aqui, tá completo, Alves? Já tá completo o kit? Tudo que você precisa, qual é a classe que você vai fazer? Décima classe. Décima classe, ok. Então, são dez cadernos, né? Ali o caderno de desenho também. Que bom, então. Parabéns, hein? Oh, nada de chumbar, hein? Não, não. Nada de chumbar. E aqui, qual é o nome? Armindo. Armindo. Armindo, ok, Armindo. Armindo, é do projeto dos adolescentes também. Olha, uma camisa bonita, ó. Que bom. E aí, Armindo, quer fazer um agradecimento? Sim. Eu acho que a gente tem aqui. Eu vou ir comprar também hoje. Eu imagino. Graças aqui na igreja, que me mandaram esse pé também. Graças à pastora. E nos deu esses cadeiros. Que bom, cara, ó. Isso aqui é a ajuda de muitas pessoas que acreditam no projeto, que caminham junto com a gente, que têm abençoado. Tá bom, Armindo? É só a vida aí, a vida dos outros colegas também. Tá bom? Não é só eu, pai pastor e mãe pastora, não. É muitas pessoas que têm abençoado aí. Agora, pra estudar, hein? Sim. Pra estudar, pra aprender, porque assim você vai continuar crescendo na vida. Tá bom, Armindo? Sim. Parabéns, hein? Nada de chumbar. Não. Pronto, gente. Nós já conseguimos entregar. Da maioria hoje. Graças a Deus. Faltaram alguns que vão vir aqui durante a semana. A gente tá muito feliz, gente. Muito animado. Esse ano a gente conseguiu entregar toda a lista de material pra todos eles. Então, tem uma lista padrão por classe, né? Então, tem classe que são 10 cadernos. Mais caderno de desenho, mais estojo, mais lápis cor. E a gente conseguiu dar toda a lista que eles tinham pra todos eles. Então, a gente tá muito feliz, muito agradecido ao Senhor por essa oportunidade. Oramos com eles, oramos abençoando. E cremos que a vida deles vai ser pouco, pouco transformada pela educação. E a gente crê que o Senhor vai abençoar eles esse ano com sabedoria, né? Exatamente. A gente leva muito a sério nessa questão de educação. Principalmente aqui, tem as aulas de reforço que vamos retornar agora. E essa semana, eu estava no estudo bíblico. Algumas pessoas do estudo bíblico, eles tinham 10 anos. Eu voltava na sexta classe e não sabiam ler. Vê só, sexta classe, quinta classe, não sabiam ler, infelizmente. Eles falam o quê, alguns? Que eles sabem escrever, mas não sabem ler. Aí eu fui entender como que funciona isso. Por quê? Porque eles sabem, algumas crianças, adolescentes, sabem copiar do quadro as letras. Ou seja, elas sabem desenhar a letra, mas não sabem escrever. Se eu fizer um ditado, eles não vão saber. Então, por quê? Porque eles não sabem ler e escrever. Eles sabem só copiar o desenho da letra. Então, muitos acontecem isso. E aqui tem ainda esse sistema de aprovação automática. Eles vão passando de classe sem aprender a ler e a escrever efetivamente. Agora, é claro que isso, pessoal, a gente está falando do nosso contexto aqui. Das pessoas que nós acompanhamos, que nós conhecemos mesmo, de fato, aqui na nossa cidade, na região, né? Mas a gente vai fazendo com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Graças a Deus, pelas pessoas que também têm abençoado, têm caminhado junto conosco. Nós estamos sendo essa ponte, né? É partindo mesmo assim aquilo que chega nas nossas mãos. É isso, gente! Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, escreva algum comentário aqui embaixo. Caso não seja inscrito no canal, também considere se inscrever. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Aproveite para assistir outros vídeos aqui no canal também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus